E aí gente, tô enquanto aqui esse vídeo rapidinho só pra explicar pra vocês o Farquim especial em fevereiro, como é que vai funcionar. Então, tô sorteando uma caixa cheia de produtos da Salon Line e o meu livro, o Isol Parquile. E o mais legal é que serão duas seguidoras, uma lisa e a outra cacheada. E para participar é simples, é só você ser uma seguidora especial, uma seguidora fiel que tá sempre participando de tudo, comentando, curtindo, compartilhando. Se destaque que aí no final do mês eu divulgarei as ganhadoras. E essa foi a forma que eu escolhi pra agradecer por tanto amor, por tanto carinho de vocês e eu espero muito, muito, muito que vocês gostem, tá bom? E que venha fevereiro! Eita, como é difícil acordar cedo, meu Deus! Baixa o sono, baixa uma preguiça, dá vontade de jogar esse lá na parede e continuar dormindo, mas temos que levantar, né? E como toda manhã, de todas nós, é o que eu espero, né? A gente se arruma, tenta ficar bem aparentável, faz uma maquiagem, faz uma base, um blush, um batom, dá aquela acordada no rosto, mas aí chega a hora do cabelo. E o cabelo, gente? Principalmente nós que temos cabelos cacheados, é bem complicado, porque não dá pra ficar molhando, lavando toda manhã. Então hoje, neste vídeo, eu vou ensinar pra vocês como eu faço aquele day after bem caprichado e bem rapidinho, que é o mais importante. Então sim, bora pra dica! Ó, você vai precisar só de água em um borrifador e o ativador de cachos leve da Salon Line. Eu gosto dele porque ele não deixa o meu cacho pesado, sabe? Então eu começo o processo aplicando água onde tá mais bagunçadinho, sabe? Onde os cachos já não estão definidos, onde tem muito frizz, então é praticamente no cabelo todo. Eu vou aplicando, ó, vocês estão vendo. E ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu vou passando a mão, que é pro meu cabelo absorver bem. E agora pronto, gente. Vamos para o próximo passo, que é aplicar o ativador de cara. Eu vou separar o meu cabelo por partes que eu acho mais fácil. Pego só um pouquinho do produto e vou aplicando com a mão bem leve no cabelo, que é pra não desmanchar, só pra ir espalhando bem certinho, sabe? E aí ao mesmo tempo que eu tô aplicando, ó, eu já vou com a mão amassando, que é pro cabelo já ir formando os cachinhos novamente e ir sumindo com esse frizz. Se necessário, eu faço novamente um cacho com o dedo, ó. Aplico um pouco mais de ativador nessas mechas que eu tô formando o cachinho, que é pra não ficar bagunçado depois, quando secar. E aí continuo nesse processo, gente. Aplicando o ativador de cachos e amassando com as mãos. Aqui é colar, eu uso o dedo pra formar novamente os cachos, caso seja necessário. E aí, gente, pronto, cabelo pronto. Só que não, falta só um detalhe, que é esperar secar. Você pode deixar secar naturalmente, que é o que eu faço, porque eu acho mais prático, com certeza. Mas claro que também você pode usar o difusor, só que às vezes na correria do dia você não tem tempo, né? Então, você que sabe, você que escolhe. E aí pronto, gente. Agora o meu cabelo já está pronto, já tá sequinho. E olha como é que ficou, gente. O day after ficou incrível. Ficou bem definidinho, nada de freeze. Claro que freeze é natural, não dá pra tirar 100%. Mas o que ficou, gente, já tá ótimo. Então foi esse vídeo de hoje, gente. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido as dicasinhas para um bom day after, beleza? Não se esqueça de deixar seu gostei aqui, de comentar esse vídeo, de compartilhar. E se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, porque fevereiro tá recheado, viu, gente? Tchau!